Final de jogo aí ó, seleção da imprensa campeã Aí ó, Asteriano, Mauro Volpone Muito legal, foi uma alegria muito grande fazer esse campeonato aqui Olha o baixinho aí ó, Manofre, a caixa do Santos Aí, a Manofre Muito legal né, muito legal mesmo rever isso 30 anos depois Ginásio do Maringá Clube